Oi gente, hoje eu vou apresentar esse produtinho a vocês e testar aqui também. É da marca Vivay, se realmente valeu a pena o valor que eu paguei por ele. Eu paguei R$ 11,99 por este produtinho. E já que eu uso o lápis para sobrancelha e para marca d'água e eu gosto muito, talvez esse aqui também funcione. Então, simbora! É assim, gente, da cabeça para baixo. Aqui no vídeo, para vocês aqui, da forma que eu estou apresentando, aparece para mim de cabeça para baixo. Só que para vocês ele está da forma correta. Vamos ver. Está lacrado. Deixa eu tirar aqui a embalagem. Ele é preto, eu ia comprar um incolor. Só que o incolor, ele iria aparecer apenas os cílios mais levantados e não iria mostrar mais volume do que os meus cílios já têm. Vou mostrar os meus cílios bem de pertinho para vocês verem como é que é. Olha só, eles são compridos, mas eles não são cacheados. E para cachear, eu gosto de usar o rímel. Eu nunca usei cílio postiço, eu não tenho coragem. Até porque eu tenho um problema de visão também, pode causar, né, aumentar o problema que eu já tenho. Então, eu vou... Eu gosto de usar o rímel. E nós vamos testar agorinha esse aqui. A cerda já vem curvada, que já é um ponto positivo. Fica mais fácil, tanto para ser usada essa parte curva aqui, quanto a outra que aparece mais reta. Depende da finalidade que você quer os seus cílios. Se mais curvado, se menos curvado ou se apenas mais comprido. Vou tirar aqui o excesso do produto e vou começar a aplicar para a gente ver qual será o resultado. Estou com grande expectativa de que vai funcionar. Está demorando demais, gente. E ele não pega muito o conteúdo, né, de dentro do potinho. Eu vi que é como se ele tivesse bem pouco, sabe? Como se viesse vazio. Vou colocar aqui mais um pouquinho para a gente testar de novo. Por isso que eu gosto muito dos rímel do Avon. Porque rímel do Avon, eles já nas duas primeiras pinceladas, o cílio fica bem cacheadinho e grande. Mostrar de perto agora para ver o que vocês acharam. Pelo menos já deu uma diferença desse olho para esse aqui. O que vocês acharam? Tem muita diferença vocês que estão visualizando daí. Porque sem o óculos, eu não enxergo direito não, tá? Eu vejo um pouco mais, eu vejo um pouco menor. Mas eu vi que já fez uma diferença. Então, eu vou esperar secar um pouquinho e vou dar aquela levantadinha, como eu costumo fazer assim, gente. Depois que secar um pouquinho e a gente faz esse levante aqui, os cílios, ele fica bem mais ondulado. Não sei essa marca porque é o primeiro teste, como eu falei. Deu uma diferença. Esse olho aqui já parece um pouco maior devido ao rímel. O que acharam? Isso aqui não tem nada, tá? Nem sombra eu passei para não impactar no resultado do rímel. Chegar mais perto, porque eu não acredito que este produto aqui não funciona igualmente aos lápis de marca d'água e também para delinear a sobrancelha. O que vocês acharam? Eu acho, eu na minha opinião, que deu apenas uma levantadinha nos cílios. Mas, para mim, ele está, ó, reprovado. Não, não atingiu as minhas expectativas. Porque como os outros dois produtos são bons, imaginei que esse seria também um produto magnífico. Mas, não é, na embalagem diz que ele dá mais volume e cacheia os cílios. Porém, não foi esse resultado o esperado. Olha só, a diferença é muito pouca desses cílios aqui. E o produto parece que vem seco, o rímel parece muito ralo e também não fixa bem nas cerdas. Ou seja, reprovadíssimo e o meu dinheiro foi jogado no lixo. É a primeira vez que eu compro um produto da Vivai e que não funciona. Então, é isso, meus amores. E se quem já usa desta marca e já usou este produto aqui e funcionou, então eu quero que vocês me contem qual foi a técnica que vocês usaram para que o produto fixasse bem no cílio e desse o resultado que a embalagem cita que dá. Porque no meu não funcionou. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem o joinha, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações para que o YouTube lhe entregue todos os meus vídeos. E agora eu deixo um beijo no coração de vocês e até mais! E agora eu deixo um beijo no coração de vocês!